Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte né galera, estamos de volta aqui no rumo ao estrelato, vamos lá dar continuidade a nossa série, e vamos lá jogar contra o Norwich, nossa, esqueci de, não, é Norwich não, velho, ótima é isso, hein? Eu esqueci de trocar logo, logo não, os três, os três, as três siglas ali ó, mas deixa pra lá, depois a gente conserta, beleza? Bom, se eu sair do nada aqui do vídeo galera, é porque tem que entender um negócio urgente e tal, só que tô esperando, esse negócio era pra chegar de manhã, negócio que era pra acontecer aqui, pra ver se é um carro que tá subindo, tô esperando o material de construção chegar aqui em casa, só que era pra chegar de manhã né, Então, como não chegou então cara, eu vou ficar na guarda, mas, como tá demorando, então eu vou gravar o vídeo aqui né, não pode deixar de gravar o vídeo hoje, porque tem que sair ainda hoje esse vídeo né, então, eu vou ficar aqui na guarda, então se sair do nada é porque o material chegou e eu tive que atender tá, porque não pode deixar os caras esperando né, tem que chegar lá, passando o papel e receber com urgência né, vamos lá então cara, partiu aí o jogo contra o Cardiff City, estamos em sexto ali na tabela, E vamos lá então cara, deixa eu ver, tem alguma coisa, ah é galera, não esqueça de entrar lá no canal do The Game também, tô devendo essa divulgação aí pra ele já faz tempo já, é o segundo link na descrição aí, The Game, ele faz vídeo lá de PS também, Master League, de PS2, um mostrado de PS2, e vai começar lá também uma série de FIFA, mano, minha nossa, Ele falou pro pessoal voltar lá né, mas, eu tenho certeza que ele vai fazer sim, porque, a maioria do pessoal vai querer né, sem certeza, ele também falou que o pessoal já pede já faz tempo já né, então, ele vai querer sim, ele vai fazer, haha, eu tô doido pra ver a série de FIFA lá hein, The Game, se você vai vendo esse vídeo aí, começa logo que, eu tô ansioso já hein, véi, Vamos lá então, partiu, fazer o jogo aí, contra o Cardiff City, mas quem se der bem né cara, porque, jogar pelo Chelsea tá bem difícil cara, jogar pelo Chelsea tá bem difícil, mas vamos lá, hoje é outro dia, eu tô com o rosto lavado, haha, estamos aí com Ayu, Ramirez, eu, Hazard, Vamos lá, fechar o tempo aí ó, faz o gol mano, minha nossa, quase, quase, estamos chegando velho, isso daqui é uma, é questão de entrosamento tá ligado, é questão de entrosamento velho, se entrosando no time já, já GG tá ligado, vamos lá então, o que eu não gosto do Chelsea mesmo é esse meio campo muito grudado cara, o nosso time é muito grudado, em questão do meio campo, mas vamos lá, tomar o que isso me atrapalha bastante, Eita, não, esse cara, cruzou ou chutou velho, você é doido hein, ó, uma show tempo isso, ó, o Vanguinho que não é show tempo, não é show tempo, não velho, a gente toma gol de cabeça muito fácil cara, é, de cruzamento, de cabeça não, é só de cruzamento mesmo, é o segundo já, Conseguiu o carro, acho que as caras cruzado abaixo e, não sei o que fazer, droga Tá bom, vamos lá Ai, ahhh O último segundo o cara me travou velho, como assim, o parceiro primeiro, o segundo me travou, aí O cara é muito grudado velho, é muito estranho ver lá assim É porque o time não é separado Fica todo mundo junto e chama muita marcação Por cima de mim A responsabilidade pra quem faz isso Jogar no Chelsea ou jogar coletivo Não é essas coisas Jogar coletivo Nessas horas assim não é comigo Vocês sabem disso Quem assiste a alguma história desde o tempão Já sabe que eu não sou de fazer jogador coletivo Assim Ainda mais no time difícil Vamos lá Bate pro gol Galera é muito difícil Não vou conseguir não Parece que eu não vou conseguir ficar no Chelsea Até lá Gol de cabeça Valeu Raza Boa Faz tempo hein Não faço gol de cabeça Mas tá lá Bom como eu disse Tá complicado ficar no Chelsea Tá muito complicado Acho que o meu maior erro foi vir pra cá Tem que vir pro outro time Vamos lá ver se a gente consegue virar o jogo Faz carrinho mano Os caras não fazem carrinho Vai Não vai Boa Baixa o tempo Isso aí velho Na raça Tá lá mano Boa Aí sim eu faço trabalho na equipe mano Caraca boa gente Viramos na raça velho Tá lá Quase errar ainda Mas tá lá velho 2x1 em cima do card feio De virada mano Aí sim hein Boa time Gostei de ver agora o time velho Olha Os caras ficam na frente direto velho Vai bater não Ó Muita gente Só que eu vou sair ainda cara Até que não tá insistindo Pra que eu saia velho Poxa Entendi não Não tô entendendo cara Esse técnico não cara Eu tô com a resistência bem alta Não sei por que eles tão me tirando velho Eu sou o cara mais efetivo do time velho Ah Vou entender Cansado não tô Deixa eu ver Ah Fala sério velho Tira o terra então Tá bom cara Até ele tá com a setinha azul E Cansado não Barrinha vermelha Mas tá bom Vitória que importa Vamos lá arrasar Faz aí Ui Ó Bobeou Tomou hein Tocou uma mata De primeira Não Vai enrolar Pra que enrolar Sem a chance do gol Vem Vamos olha Mas tá bom Boa Isso aí 2x1 Jogo de virada Aí sim Vamos lá então Próxima partida Beleza Evolução Vem aí Tá bem Tá bem evoluído Ali né Pra falar a verdade Caraca 22 anos só hein Galera Tem mais de 10 anos De carreira pela frente ainda E tá Tamo nessa evolução Ali já Ih Começou o EFA Tem que nos ligue Nem sabia dessa hein Beleza Então Beleza Belezura Vamos lá então Vê Contra o Lorian Ah Véi Não Me ajuda Senhor Me ajuda Vou Vou Soltar Essa partida Esse aqui Vê Não vou jogar Não Vai Dar Não Se for Se eu vou Titular Até jogar Mas Quero Não Prefiro Simular Resultado Mesmo Não Quero Passar Raiva Não Beleza Titular Aí Satinha Azul Já Ah Empate Tamo Véi Glorian Tá Tá Eu Vou Perdoar O Chester Por É Mas Vamos Lá Então Também Tem que Colugar Na Liga Véi Vou Jogar Contra o Furron Agora Furron Tá Na segunda Divisão Da Liga Inglês Atualmente Falando Isso Tá Meio Sumido Cara Era O time Bom Naquela É De 2008 2009 2007 Os Trançadores Estão Andar Tudo Por Nós Portanto Vamos Retribuir Dando O Que Ele Mais Quero É Vitória Tá Foi Comigo Ou O Time Todo Ó Já Foi Um Só Comigo Não Adianta Né Porque Tu Fica Me Tirando Final Do Jogo E Entenda Essas Coisas Daqui Mesmo Uia Só Quase Hein Mentira Quase Vamos Lá Olha O Duff Muito Fraco Se Do Doido Doido Ai Galera Setinha azul Velho Satinha azul Eu pedi pra Pra Ricar Né Velho Porque Tá muito ruim Jogar assim O time não ajuda ainda Tá ligado Vai Fica Ruim Cara Saiu Que Jogo Se Não Fizer Nada Ninguém Faz Entendeu Então Tem como Jogar Com Setinha azul Cara Ai Ai Vou Fazer Nenhuma Miséria Cara Olha só Os Pega Fácil Parece Que O Futebol Inglês Aqui É Mais Puxado Velho Os Caras São Muito Fãs Fortes Não é só os times grandes Tá ligado São todos os times Eu vou sair ali Só porque eu vou cabecear Não Ficou bom mesmo Olha Só porque eu vou fazer Guita cabeça Esse otário Ah Agora eu vou até Que me tirar Não tem jeito Não Tiro Não Estrena Com o técnico Tem que me tirar Cara Ele não tira Velho Ah Aí quando Não precisa me tirar Ele tira Velho Muito louco Isso aí Parece que ele já sabe Quando a gente quer sair Quando a gente não quer Talia Quando eu quero sair Ele não me tira Velho É muito louco Isso Ah Tomamos Velho Não Toma gol não Pra menos empate Isso aí Vamos segurar Bicho Acabou O empate Tá bom É bom mesmo Pelo que mostrou O jogo Até que não teve Quase nenhum melhor Momento Eu tive até que falar Com vocês Sobre minha condição física Senão eu não ia ter Momento Mas tá bom Vamos lá Então Próximo jogo Quero ver a próxima vez Infelizmente não vai haver Nada Não pode esperar Nada de mim Enquanto Eu tiver Cacetinha azul Jogando nesse time Infelizmente Vai ser assim Beleza Segunda rodada Da UEFA Champions League Vamos lá Então Agora sim Jogo contra o Copenhagen Estou como titular Let's go Só vamos Terceira partida do vídeo Beleza O O Olheira da seleção Vai ficar aí me olhando Né Esse jogo Então vamos lá Jogo contra o Copenhagen Partiu Olha Véi Mano O Chelsea tá muito burro Porque quando chega ali Na zona de ataque Ao invés de bater pro gol Não A gente recua lá Pra zaga E a gente perde a bola Meu Deus do céu Véi O que tá acontecendo Aí galera Vou ter que fazer Vou ter que começar A fazer uma coisa Que eu não faço Com frequência É pedir a bola Véi Vou ter que começar A pedir a bola É o jeito Cara, senão a bola não vai vir pra mim Nosso time vai ficar morto No ataque Tá ligado Parece que é só eu Que ficou lá No ataque Cara, muito estranho isso Nunca vi isso Cara Muito menos Gente, nossa O ataque é morto Olha isso, cara Já chutei faz tempo Mano Caraca Esse jogo provoca Pra dar rage Véi Poxa, esse jogo Provoca, mano Chutei maior tempão Já ele não chutou Personagem Pô Sai Pô, vem por trás Na frente Olha lá Bagulho chato Sai, véi Sempre vem dois Marcar Gente covarde Porco, véi Sujo Máquina suja, véi Pô Muito fraquinha A máquina, véi Você marca com dois Aí fica com um Lá na Fica um marcando Lá longe E o outro de perto Só isso Sabe fazer Toma aí golaço Também do razaço Otário Poxa Poxa, não dá pra jogar Aqui não, véi Muito ruim Não dá não, cara Que aí, véi É muito chato Esses caras Bem pra cima, véi Marcar O cara ficou olhando Como é que eu vou Tribular assim, véi Fica parado Muito chato, véi Quem faz isso na vida real, véi Ninguém marca assim Olha Cadê a bola, véi Nem vi Sai Tem jeito, né Galera Na moral Pô Eu estraguei Meu rumo estrelato, véi O Chelsea mostra em campo Nada que condiz a tabela Nada que condiz ali No ranking de clubes Europeu É nada que condiz A habilidade dos jogadores, véi A formação mesmo Que é ruim O Chelsea foi vice, hein Parada passada, cara Foi pra cima e final Da Europa Da Liga de Campeões Tem quantos? Tem Tem quatro gols, eu acho Mais dez partidas, véi Beleza então, galera Vamo lá, então Partida contra Uh Partida contra o The Game, né, véi Stock City, né Vamo lá Uh Lululululululululululululululu Estamos na partida aí Contra Stock City Mais uma contra o Everton Depois, né Então é isso aí Vamo lá, então Partiu, véi essa antiga a droga mano você é doido hein ah mano não podia chutar no canto esquerdo cara no meu canto esquerdo né caraca ah o cara fica na frente qualquer jeito meia dar não é pra você que chutei pra lá ai galera partida contra o The Game aqui tá difícil hein velho tô ligado hein só os fortes vão entender a referência aí do The Game velho vamo lá olha não cara fala sério petercheck como é que tu espalma assim cara peterkraut ainda velho tá de zoeira comigo cara só pode pô ah velho ah cara acho que vou pro la temporada velho na moral não vou aguentar ver aqui cara não vai dar pra mim não olha só cara não é pra fazer nada cara não é pra fazer nada mesmo cara só que é nada cara reconquista a futebol ah os caras não pô do mal era um cego pra tocar pra mim ah velho pô desiste cara os caras não desistem da marcação não quatro em cima de mim pra marcar velho poxa não vou cara não vejo essa parada não na moral cara na moral velho mano mano que time escroto velho pô se Chelsea muito ruimzinho tá vendo aqui pô formação muito feia cara pô todo mundo grudado marcação pra todo mundo cara pô tá eu queria saber porque o resultado simulado não condiz tá ligado? o que é mostrado em campo velho só queria saber isso pô porque senão eu não vinha pra cá tá ligado? só vim pra cá porque o Chelsea tá em quinto lugar no ranking de clubes europeu foi segundo colocado na na diga inglesa e foi pra cima final da Champions League cara por isso que eu vim pra cá acho que ganhei a copa ainda né? se eu não me engano a copa da iglaterra pô muito ruimzinho aqui a defesa toda aberta cara tá pedindo pra tomar gol mesmo cara não quero jogar mais aqui não não sério velho não quero mais caracos cara toma também esses otários pô só assim mesmo né? porque senão não dá velho toma virada esses otários tá mano pô é eu aqui mano pô esses otários se ferrar mano? caraca no finalzinho virei velho tá lá velho boa isso ai time não tive nada eu né? ó olha não tá no finalzinho ainda mas tá lá velho vitória comemora não velho você não tem direito nenhum de comemorar velho esses otários só isso ai ó e nem comemorou ainda beleza galera última partida do vídeo aqui jogo contra o Everton estou com a setinha azul e caminho pra sexto lugar velho deixa eu ver como é que tá tá bela? ah tá geral grudadinho né? só que o Master City não vai parar de perder velho tenho certeza disso ah é vamos lá então cara dá um save aqui vamos lá partiu vai Walton ah boa jogada mas vai ah pelo amor de deus uma mata poxa cara fez a jogada toda ai pra tu fazer essa merda ai velho olha isso olha olha segura cheque poxa nossa muita gente cara não dá não ai ai olha só só vou passar do cara ali tem mais mil atrás não dá não velho é cadê o centroavante? cadê? 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 cadê o centroavante? cadê velho? pô eu sou tudo ali no ataque eu sou meio direita eu sou meio direita eu sou meio esquerda sou meio ofensivo sou centroavante segundo atacante sou tudo ali velho tá sério ai deixa eu contar hein mano olhaaa meu deus hein quase olha só quanta gente na área velho me cercando olha recuou ainda vai ah mano pp de primeira velho ah juiz vai boa rua mata isso ai velho ta la mano realmente hein ah tá o centroavante de hoje né boa isso ai olha lá hein caraca finalmente olha lá dois a zero sai do jogo setinha azul já fiz milagre ainda com essa setinha velho um gol mais distense isso é doido hein tá bom a gente não perdeu nenhuma partida ah perdemos sim não perdemos nada né velho ganhamos e empatamos fiz um milagre hoje saiu saiu terra e entrou da vila luiz agora o gol ficou defensivo velho olha boa peter check isso ai mano já to pressionando mas não tem problema não não eu já ta acabando já essa foto ó eu já ta acabando já e ta mudou o gol de diferença vou pressionar quanto quiser velho pode fazer gol inclusive mas isso ai é isso ai não sofremos melhor ainda então e é isso velho boa isso ai time vai levar o crédito não né velho só que tu fez o ultimo gol não vamos ver a câmera focou muito nele velho acho bom mesmo mas ta lá 7 e meio to com 7 gols ai na na temporada né pelo chelsea e é isso velho isso ai vamos lá beleza agora o jogo contra o West Ham United mas isso é coisa para o próximo vídeo beleza já subimos para a quarta ali já estamos na zona de champions league isso é bom velho o time do centro usando melhor pelo menos eu né to me adaptando mais esse time beleza então é isso ai galera espero que vocês tenham gostado não esqueça de deixar o seu like e seu favorito mano quem entendeu a piada do título do vídeo ai passa no canal do canal do The Game que vocês vão entender se vocês não entenderam velho que você não acompanha sério já divulguei ele vai várias vezes ai vocês vão passar lá o que vocês estão esperando ai velho passa no canal dele que é muito da hora velho tem isso ai passa no canal do louco ps2 também ele faz rumos pelados de ps2 master league também fifa 14 tem de tudo lá velho tem isso ai beleza é isso cara valeu falou e até a próxima fui até mais tchau 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 tchau